Oi amiga Vem comigo nessa linda canção Ouça está Simbora, Aninha, Star Music Vai lá amiga, arrasa Tinha que ser você Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo me entreguei Estou pra ser feliz Deixa comigo Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim O amor O amor Que dura uma noite É tempo perdido É sonho É loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor Perfeito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro Meu coração Eu vou cantar Eu vou cantar essa parte aqui agora, tá bom? Com você Eu vou fazer ela com você... Tá, amiga? Eu amo essa parte Você canta a minha parte Porque eu entrei na sua Levo Os nossos beijos Deixou Tantos desejos Foi mentira Que virou paixão E o silêncio dessa Somidão vem dizer O amor Que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido Mas sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor Que é feito de verdade Não tem que estiver Você perdeu pra mim apenas um momento Deixando no escuro O meu coração O meu coração O amor Que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido Que sempre acaba sendo Que sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor Que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro O meu coração 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 Tchau.